RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos conversar sobre limites a partir de um gráfico. Aqui nós temos o gráfico de y igual a f , e queremos descobrir três limites diferentes. Como sempre, pause este vídeo e veja se você consegue descobrir por conta própria antes de a gente fazer isso aqui juntos. Vamos fazer juntos agora? Tudo bem. Primeiro, vamos pensar sobre qual é o limite de f em que x se aproxima de 6. O que a gente precisa fazer aqui é observar o que acontece com a função quando x se aproxima de 6 de ambos os lados. Primeiro, vamos observar aqui do lado esquerdo. Quando x se aproxima aqui do lado esquerdo, parece que o f está se aproximando de 1. E a mesma coisa do outro lado. Quando x se aproxima de 6 aqui do lado direito, parece que f está novamente se aproximando de 1. Para que esse limite exista, precisamos estar nos aproximando do mesmo valor, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. e então aqui, pelo menos graficamente, parece que estamos nos aproximando de 1. Então, temos que esse limite é igual a 1. Ah, um detalhe! Você nunca pode ter certeza aqui olhando apenas em um gráfico, mas isso é uma estimativa muito boa. Agora, com uma cor mais escura, vamos fazer o próximo. O limite de f com x se aproximando de 4. Conforme nos aproximamos de 4 do lado esquerdo, o que está acontecendo? Bem, quando nos aproximamos de 4 aqui do lado esquerdo, parece que a nossa função, o valor da nossa função está se aproximando de 3. Lembre-se de que você pode ter um limite em um valor x onde a função em si não é definida. A função mesmo não está definida em 4, mas quando nos aproximamos aqui pela esquerda de x igual a 4, parece que a função está se aproximando aqui de 3. Observe agora que quando nos aproximamos aqui de x igual a 4 pela direita, mais uma vez, parece que nossa função está se aproximando aqui de 3. Então, aqui eu diria, pelo menos observando graficamente, parece que o limite de f quando x se aproxima de 4 é 3, mesmo que a função em si não esteja definida nesse ponto. Agora, vamos pensar sobre o limite quando x se aproxima de 2. Então, isso é interessante porque a função é definida em x igual a 2, e f é 2. Vamos ver agora o que encontramos quando nos aproximamos aqui do lado esquerdo. Parece que nossa função está se aproximando de 2. Porém, quando nos aproximamos aqui pelo lado direito, quando nos aproximamos de x igual a 2 pelo lado direito, nossa função está cada vez mais próxima de 5. A função não chega em 5, mas, à medida que vamos para 2,1, 2,01, 2,001, parece que nossa função, o valor da nossa função, fica cada vez mais perto de 5. E já que estamos nos aproximando de x igual a 2 e encontramos a função se aproximando de dois valores diferentes em ambos os lados, ou seja, pelo lado esquerdo e pelo lado direito, o limite não existe. E isso é uma coisa bem interessante. Nesse primeiro caso, a função é definida em 6, e o limite é igual ao valor da função em x igual a 6. Aqui, a função não foi definida em x igual a 4, mas o limite existe. Agora, aqui, a função é definida em f igual a 2, mas o limite não existe, pois, conforme nos aproximamos de x igual a 2, a função se aproxima a valores diferentes em ambos os lados. Vamos olhar uma outra função para entender melhor como obter esses limites através de um gráfico. Bem, aqui nós temos o gráfico de y igual a g . Mais uma vez, pause o vídeo e veja se você consegue descobrir esses limites graficamente. Bem, primeiro temos o limite de g quando x se aproxima de 5. Conforme nos aproximamos de 5 do lado esquerdo, parece que estamos nos aproximando desse valor. Deixe-me desenhar uma linha reta para visualizar melhor o valor. Bem, parece que estamos nos aproximando aqui desse valor. Agora, quando nos aproximamos de 5 pelo lado direito, parece que também nos aproximamos a esse mesmo valor. Esse valor parece que é cerca de 0,4. Sendo assim, eu direi que esse limite definitivamente existe. Claro, apenas olhando para um gráfico, não temos algo tão preciso. Por isso, vamos dizer que é aproximadamente 0,4. Pode ser 0,41, pode ser 0,41456789. Nós não sabemos exatamente apenas olhando para esse gráfico, mas parece um valor aproximadamente igual a isso. Agora, vamos pensar sobre o limite de g com x se aproximando de 7. Vamos fazer a mesma coisa. O que acontece quando nos aproximamos aqui pela esquerda com valores menores que 7? Ou seja, 6,9, 6,99, 6,999. Bem, parece que o valor da nossa função está se aproximando aqui de 2. Não importa que a função real g não é definida em x igual a 7, pois, conforme nos aproximamos pela esquerda, conforme x passa de 6,9 para 6,99 e assim por diante, parece que o valor da nossa função está se aproximando de 2. Da mesma forma, quando nos aproximamos de x igual a 7 pelo lado direito, parece que a mesma coisa está acontecendo. Parece que estamos nos aproximando de 2. Sendo assim, eu diria que esse limite vai ser igual a 2. Bem, vamos fazer mais um aqui agora. Qual é o limite quando x se aproxima de 1? Bem, faremos a mesma coisa. Do lado esquerdo, parece que vamos subindo conforme x vai para 0,9, depois para 0,99, depois para 0,999 e depois para 0,9999. Ou seja, parece que estamos indo sem limites infinitamente para cima. E conforme nos aproximamos de x igual a 1 pelo lado direito, parece que a mesma coisa está acontecendo. Estamos indo para o infinito positivo. Um detalhe, às vezes as pessoas vão apenas falar que está se aproximando do infinito, ou algo assim. Mas se a gente quiser ser mais formal sobre o que um limite significa nesse contexto, a gente vai dizer que pelo fato dele ser ilimitado, o limite não existe. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!